Galera, não deixem de se inscrever no canal Família 3K, o link tá aqui na descrição, falou! Vou pagar uma multa que eu levei e já vou aproveitar e ir na santa. Vai tomar uma multa de rodízio? Nada, tomei multa de rodízio, porra. É só T20 essa merda? Não, no T20! Ah, não, não, não! Eu acho que foi pegadinha do criador na corrida, hein? Puta puta! Botou T20. Negativo, peguei o Sirius. Todo mundo de carro não personalizado, né? Eita, treme tudo, terremoto! Como assim, cara? O carro do Didi tá dançando. Ah, cara, eu vou cair! Eu tô sambando! Que que é isso, filho? Que que é isso, bicho? Oh, vocês tão com o carro personalizado? Porra, eu não sei, não tô vendo? Eu errei, mas é manheiro. Caralho, é bonitão essa porra. Manheiro, cara! Caralho! Nossa! Irado demais! Quem que fez isso aqui? Foi o Birutão? Ele é BR, né? Ai, quase! Foi o Biru? Moleque tá mais... Foi o Biru Biru! Falei pra caralho! Caralho! Ai, cara! Ué! Como é que o Doctor me explodiu, meu Deus? Eu caí nos tempos. Ah, caí, cara! Porra, Doctor! Me fodeu, Doctor Ray! Tenho culpa! Caralho, cara! Ah, não! Ah, cara! Não entendi o que é pra fazer. Que porra é essa? Ah, é pra ir pro... Tem que descer! Caralho! É lá embaixo? Nossa! Caralho! Não entendi não, não entendi não! Vai, 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 vai! Não tem problema nenhum entendi pra gente! Não, acho que não, é! Ah, tá! É do outro lado! Caralho! Que bagulho horroroso! Caralho! Não entendi! Caralho! Alguém conseguiu descer? Conseguiu? Consegui! Foda-se! Já tá lá embaixo, Doctor? No chão? Eu já! Já peguei o chão aí! Ah! Tô batendo no ba... Ah! Mas que... Caralho! Vamo lá! Não, assim não gravei! Ah! Que bom animal! Boa, valeu! Ai! Caralho! Enfrei! Explodi! Foi, DJ! Tô muito quietinho! Não! Tô indo aqui agora! Não sei como é que tá isso aqui! Ai! Não, não, não! Assim não, cara! Caralho! Todo mundo caindo aqui! Que loucura! Que loucura! Que absurdo! Oi, Didica! Didica? Foi aonde, meu Deus? Foi, foi, foi! Foi o quê, meu Deus? Conseguiu ir, porra! E aonde, Jesus? Desceu! Caralho! Pô, a gente tem que subir e descer aqui direto! Pô! Tá na punheta do caralho, porra! É! Caralho! Não tô conseguindo! Ah, tá! Não desce! Não desce! Não desce! Ai! Caralho! Todo mundo já foi e voltou um milhão de vezes? É isso mesmo? Eu já tô na volta dois, já! E perguntou! Merda! Tá tudo fodendo aqui! Ah, não! Caralho! Como é esse Bruno Ausch que tá em todas as corridas, cara? Porque ele é namorado do Didi, cara! O Didi botei pra dentro! Não, porque não! É, também, pô! Mas é! Não, não! Caralho! De novo! Tô fodido aqui, cara! Eu chamei do último serviço! Já mandou Nude pra ele? Eu vou ter que não quer calar, né? Exatamente! Ah, todo mundo quer saber! Ah, não fiz! Ah, não fiz! Não, é só porque se tu mandou Nude pra ele eu quero também! Porra, carro! Ele não te mandou não, Igor? Não! Mandou pra você? Caralho! Por que mandou pra ele descer essa merda? Essa rampa tá me fodendo! Ah, olha só! A gente tem que fazer como teste pra entrar nos piratas, o teste número 1 é Nude! O teste número 1 é Nude! O teste número 1 é Nude! No início, Didi, você não me manda Nude é dois dias, cara! É! Caralho, carro! Caralho! Dava todo dia! Vai, 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 vai! Volta! Isso! Todo dia, às dez e meia da noite, eu me mandava! Agora é Nude! Tá nem aí! Você pode ficar? Esse aqui já... Hã? Não, merda! Pode ficar! Finalmente, se eu passar essa merda aqui, eu tô com o pariu! Olha isso, cara! Pra tu sempre no mesmo lugar! Que isso! Cara, nem recomendou ter vinte! Meu Deus! Caraca! Caraca, cara! Eles falam que eu não sou mais o mesmo aí, eu não tô entendendo nada mais! Que legal, cara! Que isso! Não entendi! Olha aí! Ah, cara! Quando eu consigo desviar daquele, eu bato no outro! Deslike! Porra! Meu Deus! Vai vir que o NC vai vir embrasado ali! O NC vai vir como? Rasgando o popote! Que loucura, cara! Tomar no cu, cara! Fazer bem feito pra caralho! A parada sempre me joga pra quina do bagulho ali! Eu não consigo desviar! Eu boto pra esquerda, meu carro não vai! Merda! Que perguntou! Foda-se! Não falei contigo! Seu lixo! Esse aqui vai ser uma merda GTA! Esse aqui já tô vendo! Eu vou mostrar! Eu vou ter alguma coisa pra fazer! Ai, caralho! É, porque você é competente pra ganhar alguma coisa, você não é, né? Seu merda! Ganho de você faz 5 minutos, seu filho da puta! Ah, ganho de mim quando? Seu lixo! Quando? Inseto! Quando? V virgem! V virgem! Não, é porque virgem não me cabe! Beijo, cara! Beijo virgem! Não virgem! Beijo todo mundo! É que virgem não era bem isso que eu queria dizer, tá ligado? Entendi! Vai vir essa merda! Ah, cara! Vamo lá! Joga muito esse Doctor Way, meu Deus! Brincadeira! Não, cara! Na volta! Claudio, vem cá! Quantas vezes você ouviu o Arma-X dizer isso? Exatamente! Quantas vezes? Hã? Pô, a gente tá falando de Arma-X? Arma-X? Caralho, já tá contando essa porra! Vá tomar no cu! Ah, vá tomar no cu! Então você quer que eu seja igual ao Arma-X? Não! Você nunca vai chegar aos pés dele! Ô, louco! Brincadeira, Claudio! Isso é tudo brincadeira, Claudio! Não, é sério mesmo! Mas não vou mesmo! Ah, caralho, velho! O Arma-X é o cara mais... Ah, tomei! Vamo repetrap, né? Não quero ficar com ele na conta! Claro! Vamo botar personalizado, porque foi sem sentido a gente botar carona personalizado! Não entendi! Eu gostei! Eu entendi o que você quis dizer, Claudio! Mas realmente... Só prejudicou o negócio! É... E o Igor ainda tomou ele... Ah, mas... É, tô na mesma! Tô na mesma não, porra! Essa corrida de corno, porra! Ah, tá! Eu peguei o carro errado! Ô, Eduardo! Tu tava de T20, né? Tava! Cadê atrás de mim? E a chuva? Gostei ali, hein? Chuva! Gostei ali, hein? Chuvas aqui, velho! Ih, rapaz! Tem bomba, tem... Gostei muito, hein? Eu tô caindo ainda! Não tô entendendo! Ah... Poxa, que dó! Que pena! Tá aí de jeito aqui! Caralho, esqueci de trocar de carro, caralho! Vai, David Alisson! Sai, Didi! Vai, vai! Eu tô aqui embaixo! Quem é o carro? Ah, o Bruno Alisson! Ah, de novo no mesmo lugar! De novo no mesmo lugar! Capeta ruim! Putz! Nossa, eu explodi aqui! Que isso? Ah, pegou o cheque? Ó! Caralho! Eu não tô acelerando o meu carro aqui! Caralho, Igor! Vai começar com a putaria! Vai começar a putaria! Desculpe! E esse desculpe, cê sabe aonde? Ah, toma no cu! Merda! Vacilão! Vacilou minha piroca grossa! Que porra é? Rio! Corou de Tortoba! Caraca, eu tô mergando tudo aqui! Eu tô com filha da puta! Tô com uma praça! Ah, caralho! Essa chuva do ferro! Caraca, hein! Será vencendo o foggy já! Caralho! Bati de ponta com o manil aqui, cara! Ó, não! Cê vai ver agora! Cê vai ver! Preciso nunca mais fazer merda! Pode deixar tanto pra ferro que tu quiser que eu vou fazer assim mesmo, cara! É verdade! Então eu deixo pra ela! Aliás, tá escorregando pra cara! Que porra é essa no meio ali que tá tirando o horário? Ai, caralho! Puta que pariu! Pra tomar no cu! Não, Igor! Caralho! 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 Diabo! Caralho! Caralho! Me deixa subir! Caralho! Eu vi você vindo lá, crás, de propósito. Ah! De novo! Caralho! Caralho! Porra! Onde que eu bati? Caralho! Olha isso! Não! Aaaah. Ah, filho da puta, Igor! Caralho! Não dá pra sair do lugar comigo! Ah, eu esqueci isso, hein, Cloud. Ta foda em, puta que pariu, eu não consigo nem sair do lugar com o Ico Eu to querendo sair de la também de onde Ai mas que inferno, sai de aqui, Vigi Ah, Deus É cara, eu falto Nhe 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 Esse David Não da cara, não tem como Nhe 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 Que da puta Caralho, bati alguém, puta que pariu Cai mas peguei Vigila Ah, filho da puta Não Essa volta é uma merda Nãoo Pola Lha bat, com se entorta Caralho A volta é muito chada Caralho, muito feia essa entrada aqui É horrível! Caralho Igor, filho do mafo Cadê ela? Caralho, onde eu bato, cara? Essa chuva, porra! Eu tô batendo nessa aqui também, Didi, tá foda Deixa eu pegar o checkpoint, calma! Filho da puta! Caralho! Caralho? Homero Struz, Brito de Almeida Não, de puta que pariu, cara! Foi mal, foi mal! Todo mundo! Eu peço desculpa e você me xinca Mano! Caralho, Igor! Caraca, cara! O Igor explode tudo, treme a minha... Porra, sai daí, Geraldo Caralho, joga uma bomba muito burra aqui agora Sai daí, olha eu aqui, olha eu no meio aqui Sai daí, olha eu no meio aqui Nossa... Deixa eu ver aqui, velho Igor, sai do meio! Eu não consigo pegar a porra do checkpoint mais, cara Você tem um desgraçado mental Filho da puta! Filho da puta! Pera no seu cu! Filho da puta! Eu tava muito perto do checkpoint Seu lixo! Engraçado! Ah, mano! Vai tomar no cu, ganha essa... Ué? Caralho! Ah, na moral, Igor! Não tem que andar com essa! Tem que voltar, não tem? Não, cara! O tronco pra terminar tá aqui na minha frente Por que que eu não terminei? Gostei Que isso, cara? Ah, mano! Caralho! Caralho! Sempre no mesmo lugar! Sai do carro e sobe dele, sei lá Cara, que loucura é essa? Checkpoint tá aqui na minha frente pra acabar Sobe no carro Para! É que tem que esperar um pouquinho aí, DJ Não espera nada! Que loucura é isso? É, espera aí, porra! Tem que esperar um pouco Ai, terminei! Subi no carro, caralho! Que doideira isso! Caralho, Claudio! Puta que graça! Ele mereceu, porra! É toda hora você, velho! Ele mereceu... Ele mereceu ganhar, porra! Ah, filha da puta! Ah, filha da puta! Filha da puta! Não! Meu moleque ainda pulou do bagulho, mas é muito burro! Puta merda! Calma! Calma! Sai daí, caralho! Por que fica parado, animal? Eita! Ah, caralho! Eita! Acho que era a má ideia usar esse nitro! É! Ah! Ah, Claudio! Caralho! Toda hora você tem, cara! Vai escravando! Porra, Bruno! Caralho! Esse carro de corno, cara! Não para de rodar! Claudio, para de me rodar! Todas as vezes... Pode escopar o bagulho no seu cu! É! Eu faço controle! Os três! Eu tô batendo em você toda hora e eu sou errado! Porra, caralho! Ai! Que vida de merda, cara! Caralho! Caralho! Então agora eu não consegui ir nenhuma! Caralho! Também não tô conseguindo! Toda vez que eu passo ali, ou o filho da puta me bate ou eu dou uma porrada na quina! Nossa! Tô matando o Bruno! Ainda escorri! Não! 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 Escorrega pra caralho! Pô, só eu terminei essa merda? Não! Brabo! Caralho! Eu não aguento mais! É isso! Tô sofrendo! Ah, agora eu fui! Ah! Não fui! Dismic! Ah! Caralho! O Cloud entrou ali todo! Nossa! Ah! Ai não, não, não! Vai, 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 me deixa pegar, me deixa pegar! Ai peguei! Ai Igor! Ai Igor! Você é louco cachorro! Por deus irmão! Ah! Acabei! Tive que subir no carro também! Conseguiu antes de eu estourar! Pido da puta! Ué! Tive que subir no carro! Passei, voltei como eu sou burro! Desci! Ai caralho! Doctor! Eu entendi, deve ter bugado isso ai! Porque na primeira volta da corrida eu não tinha que fazer isso não! Ah! Terminei! Foda-se então todo mundo! O que? O Doctor? Doctor não terminou não? O Doctor vai tomar um NC! O Doctor não é mais aquele pau na vontade! Eu to me igual retardado, mas valeu! Sabe como é que é Brasil né? O cara vai escolher comprar um Wii U ou comprar um Playstation ou um Xbox né? Não tem tudo! Sim! Como é que alguém pode ter a cara de pau de falar que é pra pessoa escolher um Wii U em vez dos outros videogames? Como é que pode isso? Não tem nenhuma razão! O Wii U é um videogame secundário né? Ah! Um videogame secundário né? Um videogame secundário! Depois você tem um, se você tiver assombrando aí tu compra o outro! O Wii U é assim! Você tem um videogame, aí tem um computador pra jogar, aí tem um Vita, um 3DS, aí você compra o Wii U! pra você levar pra casa da sua namorada! Ou seja, você tem que ter uma namorada antes também! É! Eu tava pensando aqui em pegar um, mas depois dessa aí eu quero mais não! Não, pô! Pra gente faz vídeo pode ser né? E tal! Vira e mexe e me dá alguma coisa aqui, mas é um investimento zoado! Vou deixar duas voltas! Não, põe 3! Não, põe 2! Bota 2! Bota 2! Bota 2! Bota 2! GTA e tal! Pá! Essa corrida é muito rápida! Ela é bem curtida! É! O Didi põe 3! Vai automático! Caraca! Foda-se! Foda-se! Vamo a isso! Foda-se! Ui! Caralho! Eu quero ver se ele aperta aí! Acertou! Dizerável! Três voltas! Pode ser? É! Porque ser primeiro a gente fez em... Eu fiz em 3 minutos! Eu! Vocês fizeram em 2, pô! Bom, na verdade eu não acho nada disso não! Só acho que três voltas é da melhor posturalzinho! Eu vou de Osiris também! Não, não! Vai de X aí! É melhor! Quando quiser a sua opinião eu vou perguntar a ela! Eita! Mas esses caras... Esses moleques também pedem, né cara? Eles pedem! Eles põem a bundinha aberta pra comer! Pô! Falei que já voltava de quando começou a corrida! Caralho! Verdade! Ninguém lembrou disso! Juro pra você! Ninguém lembrou! Esqueci do Docker! Eu vou vacilo! É verdade! Ele tá aí! Ele tá aí com a boca cheia! Agora é GTA! Agora é fulguero! Agora é o caralho! Agora é o caralho! Você ficou suja, hein, David Jones! Na moral! Não fiz nada! Não! Deu maior totózinha aqui e me fudeu! Isso, cara! Eu nem de costeiro! Caraca! Tran! Tran! Sai daí, Igor! Sai daí, Igor! Deixa os outros ruins também! Ah lá! Bateu! Trouxe! Bom, o Igor gosta de explodir os outros! Caralho! Eu bati alguém aqui na volta sem querer! Filha da puta! Filha da puta! Ah! Filha da puta, cara! Ainda tem que ter explodido ele, DJ! Consegui! Mas não há tempo! Ai! Mas vou explodir o que tá na frente também! Ai! Quem é que tá na frente? Tô eu! Ah! Eu vou procurar isso! Ai! Não! Não bati! Ah! Bati no bagulho nada! Caralho! Fiz C4 do seu cu! Pô! É, Igor! Deixa... Ah! Foi mal! Ai! Vamos, Cláudio! Caralho! Caralho! Eita! 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 Bicha da meu amor! Caralho, Igor! Só atrapalha, cara! Caralho! Que quantidade de NPC que tem aqui! Caralho! Caralho! Que loucura! Olha isso, cara! Que loucura é essa aqui! Calma aí, Doctor! Porra! É que o Igor quer me explodir! Com certeza! Caralho! Alguém se fodeu ali! Caralho! Quanto presentinho aqui, moleque! Que porra é essa? Vai tirando aí, Cross, pra mim, por favor! Tirar e botar no teu rabo! Eita! Depois que explodir, não dá mais! Ah! O Osirio não foi automático, cara! Eita, caralho! Sai, NPC-bo! NPC-bo! Eita! 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 Bichadão! Eita! Ai, meu Deus! Ai! Aaaah! Caralho! O caminhão tá... Caralho! O caminhão parado no meio da rua! Sai daí, Didi! Didi! Sai daí, Didi! Sai daí, Didi! Peraí, vai pra mim! Não girou! Eita, latiu aí! Mandou um cachorrinho ali! Caralho! A polícia veio! Filho da puta! Desperme! Desgraçado, cara! Eles vieram rápido pra caralho! Batendo de frente comigo! E eu que sou bandido! Faça esse fuder! Eu sou ladrão, rapaz! Caralho! Carros pulando! Você botou quantas voltas aqui? Três! Ah! Se botasse duas, só o Crash teria ganhado! Miserável! Ei, você tá lembrando isso por quê, Doctor? Eu não tô te entendendo não! Você tá querendo criar discórdia? Miserável! É isso, miserável! Não, quase explodiu o Igor! Sai, caralho! Do meio! Caralho! Ai, caralho! Não! Sai, caralho! Sai! Sai, caminhão! Essa foi boa, Dick! Mas não adianta! É, eu daria risada com a gente! Porque o Kroos... Caralho! É um vacilão! Tá me chamando de vacilão, Claudio? Pô, eu sou mal legal pra você, cara! Caralho! Cai dentro do buraco! Que vida do caralho, moleque! Eita, 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 eita! Eita! Ah, David Jones! Não! NPC! Pode que me passou, cara! Acertou! Sai, Bruno Walski! Ah, eu fiz e não peguei, não cheguei... Primeiro! Vai comer um salgadinho aqui! Que isso? Foi, Jave! Foi! Tá louco pra ele! Caralho, esses caras... Caralho, o carro não quer andar, viado! O carro não tá sem... Caralho, o Dock não tá ganhando mais nem para o Impa, mané! Caralho! Eu ganhei a última, pô! É... Não, eu lembro, Aralho! Também não lembro, mano! Mas eu lembro! Caralho, vixi, mano! Caralho, ele falhou! Caralho! 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 Acabou a minha esquiva, né? É que tá aqui, tranquilando, uma boa! Porra, eu tava aqui curtindo a corrida, o rolazinho, com o Lois Santos. Ibi, eu tava aqui curtindo a corrida, o rolazinho com o Lois Santos. Caralho! Caralho! Ai, caralho, esses meninos são todos um bode de lixo, amassado. Ué, mas era ali quem ganhou, não foi o Doctor, de novo! É, você não ouviu o DJ falando? Que loucura! Caralho, cara! Não, eu até ouvi isso, eu tô reforçando. Seu terceiro lugar de merda!